oi gente tudo bem com vocês espero que esteja tudo bem eu estou também muito bem vamos fazer hoje um bolinho muito simpático igual aquele bolinho da marca famosa sabe aquele bolinho da marca famosa aquele é um bolo inglês e a gente adora não adora então vamos aprender a fazer o nosso próprio bolinho da marca famosa tá bom eu tenho aqui uma forma de bolo inglês que eu já untei enfarinhei e coloquei papel manteiga no fundo e eu estou medindo para vocês verem ela tem de largura quase 11 centímetros de comprimento ela tem 20 quase 25 centímetros 24 e meio e de profundidade ela tem três centímetros e meio então é uma forma normal padrão de bolo inglês então vamos reservar a nossa forma aqui que já está untada e vamos lá para a batedeira bom então vamos começar batendo duas claras em neve prontinho já atingiu o ponto de neve aqui e agora nós vamos separar vamos reservar essa travessa e vamos para outra travessa separada não precisa nem lavar o batedor tá bom gente e vamos colocar na travessa aqui duas gemas também vamos colocar uma colher e meia de sopa de margarina ou manteiga derretida bom gente nós temos aqui meia xícara de leite e meia xícara de amido de milho então vamos dissolver o amido de milho no leite antes de adicionar aqui a mistura tá bom o amido a gente precisa dissolver porque senão nada faz ele dissolver depois que que empelotou pronto tá dissolvido agora vamos adicionar lá agora estamos adicionando 3 quartos de xícara de chá de açúcar refinado tá e vamos bater mais um pouquinho aqui gente a listinha dos ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo tá bom agora estamos adicionando uma xícara de chá de farinha de trigo e vamos bater mais um pouquinho a gente às vezes eu volto a batedeira na massa e vou tirando devagar para sair limpo o batedor às vezes dá certo conforme a massa espirra tudo em mim geralmente dá certo pronto gente agora estamos adicionando uma colher de sopa rasa de fermento em pó depois do fermento a gente não bate mais a massa com a batedeira e vamos misturar aqui com o fuê mesmo delicadamente e agora a gente vai adicionar aqui a clara em neve e vamos misturar mais delicadamente ainda gente agora é só delicadeza tá bom já estamos quase terminando lembrando que o forno deve estar pré aquecido quem for utilizar forno elétrico 170 graus resistência ligada em cima e embaixo durante 30 minutos tá bom gente só 30 minutos a forma é pequenininha então massa mais rápido quem for utilizar forno convencional a gás 180 graus durante 30 minutos também e vai testando vai olhando e faz o teste do palito antes de retirar tá bom prontinho gente tá pronta a nossa massa e nós vamos agora transferir para a forma que já está untada ai gente acho que eu não falei que eu untei a forma com margarina né não falei o que eu utilizei foi margarina e papel manteiga no fundo bom gente eu vou levar no forno depois eu mostro para vocês como é que ficou ai observa que a quantidade dessa receita é exatamente para preencher na quantidade ideal para a forma de bolo inglês tá pela metade tá vendo e olha como cresceu gente como tá lindo nossa tá lindo e tá cheirando gostoso já eu vou lá fazer o teste do palito para mostrar para vocês porque eu acho que já tá assado pelo tempo e pelo cheirinho vamos lá fazer o teste do palito ó tá vendo eu coloco o palitinho até lá no fundo e ele sai sequinho então tá assado já tá bom para ser retirado do forno a gente retira do forno ele dá uma abaixada normal tá bom gente bom já esperei esfriar e agora já dá para desenformar prontinho gente olha que belezinha agora é só retirar o papel manteiga e esse bolo tá uma fofura é muito gostoso é simples né gente mas é muito gostoso para tomar com cafezinho quem que não gosta hein eu vou cortar para vocês verem como é que ficou por dentro tá bom e olha aí a maciez dessa massa gente coloquei bem pertinho para vocês verem olha que fofura que massa mais linda ela não tá seca não viu ela tá assim molhadinha no ponto certo uma delícia viu gente gente essa foi a nossa receitinha de hoje eu espero muito que você tenha gostado e se você não for inscrito se inscreve no canal e deixe seu like para a gente poder trazer sempre receitinha nova no canal e muito obrigada por ter assistido a gente se encontra amanhã às 7 horas tá bom gente muito obrigada fiquem todos com Deus amém amém